negrafei o gol dele, o zagueiro parado, o zagueiro quando não tá sobrando ninguém, quando o cara tá conduzindo, tem que dar no meio o cara ficou parado assim, depois que ele vê o vídeo Boa galera, eu sou Pedro, eu sou o Bruno, eu sou o Lucas e hoje que a gente tá trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje um vídeo vai ser especial, vamos jogar um jogo real eu com o Lucas, é um super clássico, dos irmãos né, então vamos já escolhendo o time aqui eu vou começar a escolher o meu time, vai lá eu vou querer primeiro o Bruno, Bruna do time do Lucas, eu vou escolher nada mais, nada menos que goleiro de capacete goleiro de capacete, mas sim capacete, que doideira é essa, eu vou escolher quem ganha, eu vou escolher o Breno, chega mais eu vou querer Pedrinho, vem pra cá, eu vou querer o João Verdinho, o João vai pro seu time e o nosso, o meu pai que é nosso, vai no meu gol meu pai que é nosso então vamos lá vamos lá, partiu pro vídeo que eu vou ganhar do Lucas, que ele é roxo a gente vai ganhar viu, o time do Lucas é pipoqueiro, o Bruno é pipoca, o Lucas é pipoca, não, eu sou de mim mané a passão vai ser o seguinte ó, você é no ataque, você é na esquerda, ele na direita, o pequenininho e você é atrás como se fosse um volante é, você vai tocar a mão você vai armar a jogada isso 3, 2, 1, time azul, eu tô de vermelho vem, vem errou bom galera, a gente vai ganhar esse jogo, a gente tem que tomar cuidado com o Pedro, com o Breno, sai eu tô de vermelho também e vamos jogar pra ganhar tem que tomar cuidado, tem que chutar no chão, no Júlio que ele é bom 1, 2, 3, de vermelho 3, 2, 3 3, 2 3, 4 8 3, 2 3, 2 3 Fui E aí Olha! Um... Eu vou! Ah! Um... 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 Que luz! Uh... Um... 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 oi oi não há nada é aqui oi vai oi 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 etzen oi E aí, E aí, E aí É muito estranho! Pegou você! Você sabe! Não pegou ele! Daqui! Você! Vai! Vem! 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 . 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 Principalmente o Júlio e o Pinha de Norte são nossos eternos patos. Mas entendeu? Ó, três canetas, um gol e uma assistência. Um chapéu, um gol da vitória. Dois, né? E o goleirão aqui só tomou dois, ó. Telegrafei o gol dele. O zagueiro parado. O zagueiro, quando não tá sobrando ninguém, quando o cara tá conduzindo, tem que dar no meio. O cara ficou parado assim, depois que ele vê o vídeo, ele vai ver. Sem capacete aí não tem como também. Não tem o poder, né? Não tem o poder. Você sabe, eu tô de vermelho, é claro que eu era desse tigre aqui, ó. Campeão, vencemos. Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Tchau.